9 eventos infelizes da história que resultaram em tragédia. Embora não seja apropriado glorificar ou fazer piadas sobre mortes, é possível compartilhar exemplos de eventos infelizes ou trágicos ao longo da história, desde que seja feito com sensibilidade e respeito. Abordar esses casos com cuidado é essencial, considerando o impacto que teve na vida de muitas pessoas. A seguir, apresentamos 9 eventos históricos marcados por tragédias e perdas humanas. Número 1. Pulou da Torre Eiffel usando um traje de paraquedas que ele mesmo projetou. A morte de Franz Reichelt, 1912. O inventor francês pulou da Torre Eiffel usando um traje de paraquedas que ele mesmo projetou, mas o equipamento falhou e ele caiu para a morte. Franz Reichelt foi um inventor francês que ficou conhecido pelo trágico incidente que ocorreu em 4 de fevereiro de 1912, na Torre Eiffel, em Paris. Reichelt estava desenvolvendo um traje de paraquedas e acreditava que poderia ser usado para salvar vidas em situações de emergência, como o salto de edifícios altos ou resgates aéreos. Ele esperava que seu traje fosse uma inovação revolucionária na área de segurança pessoal. Naquele dia, Reichelt subiu ao topo da Torre Eiffel para realizar um teste público do seu invento. No entanto, o traje de paraquedas que ele projetou era inadequado e não tinha sido devidamente testado. Ele saltou do primeiro andar da torre, esperando que o paraquedas o sustentasse e suavizasse sua queda. Infelizmente, o equipamento falhou em abrir corretamente, e Reichelt caiu de uma altura considerável, sofrendo ferimentos fatais. A morte trágica de Franz Reichelt foi amplamente documentada na época e serve como um lembrete dos riscos associados à falta de testes e segurança adequados em projetos e experimentos. Número 2. Morreu por uma bexiga rompida, após se recusar a urinar durante um banquete real. Sim, a morte de Tichu Brahe está associada a uma bexiga rompida, como mencionado. Tichu Brahe foi um renomado astrônomo dinamarquês do século XVI conhecido por suas contribuições para a astronomia e por suas observações precisas do movimento dos corpos celestes. Em 13 de outubro de 1601, Tichu Brahe participou de um banquete na corte do imperador do Sacro Império Romano, Rodolfo II, em Praga. Durante o banquete, ele teria se recusado a se levantar para urinar devido à etiqueta e à etiqueta da época, o que resultou em uma bexiga excessivamente cheia. Acredita-se que a retenção urinária prolongada tenha levado a uma ruptura da bexiga ou a outra complicação relacionada. Tichu Brahe sofreu intensas dores e problemas de saúde após o evento. Ele faleceu em 24 de outubro de 1601, aproximadamente duas semanas após o banquete. Embora a exata causa da morte de Tichu Brahe tenha sido objeto de debate ao longo dos anos, a ideia de uma bexiga rompida devido à recusa em urinar durante o banquete real é uma explicação frequentemente citada. No entanto, também existem outras teorias, como envenenamento por mercúrio. De qualquer forma, a morte de Tichu Brahe é uma tragédia que encerrou a carreira de um dos maiores astrônomos da história e deixou um legado duradouro em seus estudos e observações astronômicas. Número 3. A queda da ponte Tacoma Narrows, 1940. A ponte em Washington, Estados Unidos, entrou em colapso devido à ressonância de vento, resultando na morte de uma pessoa. A informação fornecida está correta. A queda da ponte Tacoma Narrows, também conhecida como Galopante Gerti, ocorreu em 7 de novembro de 1940, no estado de Washington, nos Estados Unidos. A ponte Tacoma Narrows era uma ponte suspensa que atravessava o estreito de Tacoma Narrows, conectando Tacoma à península de Kitsap. Poucos meses após sua inauguração, a ponte entrou em colapso devido a um fenômeno conhecido como ressonância de vento. Durante um vento forte, a ponte começou a oscilar de maneira descontrolada. As ondas de vento interagiram com a estrutura da ponte, gerando forças de ressonância que aumentaram a amplitude das oscilações. O movimento oscilatório da ponte ficou tão intenso que ela acabou se desintegrando e desabou na água abaixo. Felizmente, a queda da ponte Tacoma Narrows ocorreu durante o dia e não resultou em múltiplas fatalidades. Apenas uma pessoa morreu no acidente, o cachorro de um motorista que ficou preso em um veículo abandonado na ponte. O motorista conseguiu escapar a tempo. O colapso da ponte Tacoma Narrows tornou-se um evento icônico na engenharia civil e é frequentemente estudado como um exemplo de ressonância estrutural. Os projetos de pontes subsequentes levaram em consideração as lições aprendidas com esse desastre, resultando em avanços significativos na engenharia de pontes suspensas. Número 4. Enrolada em um cachecol. Isadora Duncan, a famosa dançarina e coreógrafa americana, morreu de forma trágica em 1927 devido a um acidente envolvendo seu cachecol e um carro em movimento. No dia 14 de setembro de 1927, em Nice, na França, Isadora Duncan estava viajando em um carro conversível. Segundo relatos, seu longo cachecol de seda ficou preso nas rodas ou no eixo traseiro do veículo. O cachecol se enrolou rapidamente e causou um movimento brusco, estrangulando Isadora e arremessando-a para fora do carro. A força do impacto causou seu falecimento instantâneo. A morte de Isadora Duncan foi uma tragédia amplamente lamentada na comunidade artística e teve um impacto significativo no mundo da dança. Ela é lembrada como uma das pioneiras da dança moderna e sua contribuição para a arte altamente valorizada. Número 5. A piada que levou à morte. Crisipus 206 a.C. Filósofo grego da escola estoica, morreu de rir após seu próprio comentário sobre um burro comendo figos. Crisipus nasceu por volta de 280 a.C. e foi um dos filósofos mais proeminentes da escola estoica. Ele era conhecido por seu humor e por seu estilo de debate aguçado. De acordo com a história, Crisipus testemunhou um burro comendo figos e fez um comentário humorístico sobre o evento. A piada foi tão engraçada para ele que ele começou a rir descontroladamente. O riso prolongado e intenso acabou causando sua morte. Número 6. Tropeçou na própria barba. Hansen Ninger, 1567. O prefeito da cidade de Braunau, na Áustria, morreu quando tropeçou em sua própria barba, que media cerca de 1,4 metros de comprimento, e caiu pelas escadas. A história da morte de Hansen Ninger é conhecida e amplamente divulgada. Hansen Ninger foi um prefeito da cidade de Braunau, na Áustria, no século XVI. Acredita-se que ele tenha morrido em 1567 devido a um acidente envolvendo sua barba. Hansen Ninger era famoso por sua barba extremamente longa, que media cerca de 1,4 metros de comprimento. Segundo relatos, durante um incêndio na cidade, Hansen estava tentando escapar rapidamente e acabou tropeçando em sua própria barba, que arrastava no chão. Ele perdeu o equilíbrio e caiu pelas escadas, sofrendo ferimentos fatais. Número 7. Tentou provar a resistência das janelas de vidro de um arranha-céu. Garryoy, 1993. O advogado canadense morreu ao tentar provar a resistência das janelas de vidro de um arranha-céu. Ele bateu contra o vidro, que se soltou da moldura e o lançou para fora do edifício. A morte de Garryoy é uma história trágica que ocorreu em 9 de julho de 1993, em Toronto, Canadá. Garryoy era um advogado canadense que trabalhava no escritório de advocacia Alden Day Wilson. Ele morreu enquanto tentava demonstrar a resistência das janelas de vidro de um arranha-céu. Segundo relatos, durante uma festa no 24º andar do Toronto Dominion Center, Garryoy decidiu realizar uma demonstração incomum para impressionar seus colegas. Ele tinha a reputação de acreditar que as janelas do edifício eram extremamente fortes, e como resultado, decidiu mostrar isso aos outros. Garryoy jogou-se contra uma das janelas do escritório, esperando que ela resistisse e mostrasse sua solidez. No entanto, a janela de vidro não suportou o impacto e se desprendeu da moldura, lançando Garry para fora do edifício. Ele caiu do 24º andar e faleceu no local. A morte de Garryoy foi uma tragédia chocante e inesperada. Essa história é frequentemente citada como um exemplo extremo de comportamento arriscado e de subestimar os perigos envolvidos em demonstrações imprudentes. Essa trágica ocorrência também levou a uma reflexão sobre a segurança das janelas de vidro em edifícios e a necessidade de normas e regulamentos adequados. É importante lembrar que acidentes como esse podem resultar em consequências trágicas, e é crucial priorizar a segurança e avaliação adequada dos riscos em todas as situações. Número 8. O rei grego foi mordido por um macaco. Rei Alexander I da Grécia, 1920. O rei grego foi mordido por um macaco Jesus de estimação e morreu de septicemia como resultado. Sim, a história da morte do rei Alexander I da Grécia é amplamente conhecida. Alexander I foi o rei da Grécia de 1917 até sua morte em 1920. Sua morte foi o resultado de uma mordida de um macaco Jesus de estimação. Em outubro de 1920, o rei Alexander I estava em seu palácio real em Tatoi, perto de Atenas. Durante uma visita ao jardim zoológico particular do palácio, ele foi mordido por um macaco Jesus. A mordida causou uma infecção grave que levou a septicemia, infecção generalizada, e, eventualmente, a morte de Alexander I. Essa história trágica ressalta os perigos potenciais de manter animais selvagens como animais de estimação e a importância de tomar precauções adequadas ao interagir com eles. A mordida de um animal pode levar a complicações graves, como infecções, se não for tratada corretamente. A morte do rei Alexander I da Grécia foi um evento trágico e significativo na história do país. Ele foi sucedido por seu filho, rei George II, que assumiu o trono grego após sua morte. Número 9. O rei que comeu até morrer. O rei Adolf Frederic da Suécia, 1771. O rei sueco ficou conhecido como o rei que comeu até morrer devido a sua morte por indigestão depois de consumir uma refeição excepcionalmente grande, incluindo lagosta, caviar e champanhe. De acordo com relatos históricos, rei Adolf Frederic participou de um banquete em um ambiente descontraído. Durante a refeição, ele consumiu uma quantidade excessiva de pratos, que incluíam lagosta, caviar, sopa de repolho, arenque defumado, champanhe e uma grande quantidade de bebidas alcoólicas. Estima-se que ele tenha comido e bebido em excesso por várias horas. A refeição extravagante e descomedida levou a uma grave indigestão e distensão estomacal. O rei começou a sentir fortes dores no estômago e, após algumas horas, seu estado de saúde se deteriorou rapidamente. Infelizmente, ele faleceu naquela noite devido a complicações decorrentes da indigestão. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas histórias com final trágico? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!